Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta o que você quer para a sua vida. Não irá acontecer de hoje para amanhã. Você terá que ralar muito. Você terá que dar sua cara a tapa para conquistar aquilo que você deseja. Nada acontece fácil, fácil na sua vida, meu amigo. A maioria das coisas que a gente quer e que é bom para a nossa vida é batalhado, é suado. Não pense você que você começará lá em cima, que as coisas são fáceis, diz que tudo vai vir aqui na sua mão assim, com piscar de olho, porque não vai vir. Você terá que ralar. Tem coisas que para acontecer na sua vida, você terá que trabalhar anos e anos. Não se assuste. Se Deus te prometeu, ele irá cumprir. Então, foque no que você deseja. Eu sei que tem muitas pessoas que vão falar para você que isso não é para você, que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. Mas se você focar no que você deseja e não ouvir o que as pessoas estão dizendo a respeito, meu amigo, tudo o que você quiser na sua vida você vai ter. Mas para isso você vai ter que ter muita insistência, muita persistência para conseguir o que você deseja. Faça isso. Não desista nunca dos seus sonhos, dos seus planos. Tudo o que você colocar no papel, corra atrás para conquistar. E você verá Deus te abençoando. Ah, por falar nisso, é em primeiro lugar. A primeira coisa que você deve fazer é colocar Deus em tudo o que você fizer em primeiro lugar. E você verá Ele abençoando todas as outras coisas que você for fazendo na sua vida. Tudo o que você for trabalhando, você irá conquistando. Tudo o que você deseja. E isso, degrau por degrau, você vai subir devagarzinho. E na hora certa, você chegará no seu objetivo. Não fique com pressa, não fique ansioso, não fique afobado. Que Deus te dará o que você deseja na hora determinada por Ele. Deus fará com que todos os seus sonhos se tornem realidade. Para isso, tenha foco, tenha objetivo e trabalhe em cima do que você deseja para que Deus venha fazer acontecer na sua vida. Ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.